Então vamos, eu só queria que apagasse tudo, eu gosto de suspense Vocês sabem o hino, e dê o que falar na mídia Vamos dar o que falar de novo pra esses filha da puta Pra começar, antes da putaria Deixa tudo no escurinho Deixa tudo escondido, que quem brotou foi o magrinho Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arraixar pro peco e vou te botar pra mamar Bota, 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 bota pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arraixar pro peco e vou te botar pra mamar Só vou te arraixar pro peco e vou te botar pra mamar Quem tem cara de santa eu já sei, mas também sei que ela é zicaro perdido Fala pra mãe que vai pra MA, só pra fuder na viela comigo Que ninguém sabe, ninguém estraga, ela disse que adora o lance e me sigilou, sigilou, vai É só madeirada arriscada na chota da filha da puta que me é escondido Comigo, comigo, o Webster com meus amigos Comigo, comigo, o Webster com meus amigos Só madeirada arriscada na chota da filha da puta que me é escondido Comigo, comigo, o Webster com meus amigos Comigo, o Webster com meus amigos Comigo, o Webster com meus amigos